As pessoas querem ter sucesso, querem ter uma vida extraordinária, querem ter coisas boas, mas enquanto elas estiverem presas, enquanto você, eu, estivermos presos numa prisão invisível, nessa prisão invisível, que eu vou falar nesse vídeo, dificilmente você vai conseguir ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E as pessoas acham que a liberdade vem com o dinheiro. Ah, quando eu for rico eu vou ter liberdade, que as liberdades vêm a partir do dinheiro. É engraçado que tem muita gente que tem tanto dinheiro, ah, Jerônimo, eu quero ter dinheiro, mas tem tantas pessoas que são tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm na vida é dinheiro. Então eu quero falar contigo de uma prisão, uma prisão que eu vivi por muito tempo, algumas eu ainda vivo, e talvez você viva essa prisão até hoje. Eu sou o Jerônimo, eu sou o Jerônimo Temer, eu sou obstinado por fazer você ter resultados na sua vida, resultados extraordinários, resultados que você queira ter, que valha a pena ter na sua vida. E é isso que eu estudo, eu estudo como você usa ciência para você ter resultados na sua vida. E eu queria falar contigo, é engraçado, né? Vamos falar, esse vídeo é sobre liberdades e prisões, liberdades e prisões. Eu tenho um assunto na minha vida que eu tenho muita briga com a Pathy. Então, eu queria que você assistesse esse vídeo até o final pelo seguinte, uma razão muito simples. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo que falava sobre ciclo da realidade. Foi um vídeo bem antigo meu, depois ele virou um TED, eu fui para o TEDx, gravei ele no TEDx. Ele faz parte de quase todo livro que eu escrevo, em algum momento eu falo do ciclo da realidade. Não existe nenhum vídeo que as pessoas digam mais para mim assim, Jerônimo, aquele vídeo mudou a minha vida, aquele vídeo fez diferença na minha vida. Eu vou deixar aqui na descrição para você esse link. E eu acho que esse vídeo, talvez, esse vídeo que eu estou gravando agora, este aqui, talvez tenha potencial de te ajudar a ter uma visão diferente do mundo. Talvez esse seja um vídeo que você vai encontrar comigo na um dia e eu vou falar assim, caraca, Jerônimo, aquele vídeo das liberdades, da liberdade e da prisão invisível, foi o que foi um diferencial na minha vida. Então, fica comigo até o final desse vídeo, vou amar no dia te encontrar e você me dizer assim, Jerônimo, aquele vídeo da prisão invisível foi o que mudou a minha vida. Eu e a Pátria tem um aspecto que a gente briga muito, né? Um, específico. Por quê? Porque eu sou o cara que vou, vou, arranco arame farpado com o peito e vou, tem que fazer, eu faço, tal. E todas as vezes que eu fico no limite, isso me traz um ponto positivo, eu gero muitos resultados, mas às vezes me traz pontos negativos. Eu vou na exaustão, eu canso, eu já tive burnout, eu já senti... Cara, eu tive uma vez um pico de pressão, foi a 20 por 14, de estresse, cansaço, pressão. Eu não sabia nem que a pressão chegava a 20 por 14. E normalmente, o que a Pátria tem a forma de cuidar de mim? Ela vira pra mim e fala assim, meu lindo, meu lindo é o gosto dela, você já deve saber disso, respeita o gosto dela, por mais que você não concorde. Meu lindo, você falou que ia fazer isso e isso, isso não faz. Mas, cara, isso gera uma briga na mesma hora, porque ela quer me proteger pra que eu não faça e eu viro pra ela e falo assim, eu falei que eu ia fazer, Paty, você quer que eu não faça o que eu disse? Eu disse, agora eu vou cumprir, eu vou até o final. E ali, o que tá acontecendo é o quê? É uma mulher apaixonada por mim, querendo me preservar, porque sabe que eu vou no limite, minha pressão foi a 20 por 14, eu chego no limite. E de outro lado tem eu, preso, na minha palavra. Então, essa é uma forma de prisão, mas não é dela que eu quero falar, eu quero chegar lá onde eu quero te falar. E esse aqui é um Projeto 82, inclusive esse é o vídeo 82 do Projeto 82. Eu me comprometi a gravar 82 vídeos seguidos, todos os dias. E num próprio dia, então eu por 82 dias seguidos, gravei 22, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Natal, Ano Novo, pra 20, 82 vídeos seguidos. Só que eu nunca perdi nenhum, exceto 81, que foi ontem. O vídeo 81, ele não existe e nem vai existir. Por quê? Porque eu resolvi treinar a minha liberdade em poder ter dito, isso me faz mal, dói meu estômago, me dá taquicardia, ter dito e não ter feito. Ali eu estava me libertando, porque assim, mas não é dessa liberdade que eu quero falar pro tio não, não é dessa. Essa não é a prisão invisível. Quero que você entenda a prisão invisível nesse vídeo, pra você ver se você tá preso nela de alguma maneira e poder se libertar dela. Então, eu não gravei o vídeo 81 e não vou gravar o vídeo 81. E esse foi um treino pra mim. A criança quando nasce, a criança quando nasce, ela nasce completamente livre, tanto que uma das principais funções de um pai, até a criança de dois anos de ano, logo que ela nasce, é amamentar pra criança não morra de fome, de inanição, de desidratação. Quando a criança começa a andar, a maior função do pai inverte, é não deixar que a criança se mate, porque ela quer pular dos lugares. Ela não tem medo, ela não tem a marca, ela não tem nenhum tipo de prisão. Não tem prisão invisível, nem visível, nem nada. A única prisão que às vezes colocam ela, e não é prisão invisível, é dentro do cercadinho, pra que ela não saia dali. Mas ali ela já começa a brincar, já tenta escalar. Ela continua livre, mesmo que seja presa. Então, só que ao longo da vida, a gente vai entrando em determinadas prisões, que eu vejo que muitas pessoas hoje, elas são tão presas. Presas ao que os outros vão dizer delas. Presas ao medo de fracassar. Presas ao erro. Presas financeiramente com escassez de dinheiro. Presas com excesso de dinheiro. E a gente fala dessas prisões. Presos com raiva. Presos com pessoas que ela não perdoou. Presos por chefes que abusaram dela. Ela não consegue deixar aquilo pra trás, ou ele não consegue deixar aquilo pra trás. Preso num casamento de merda. Preso num emprego que odeia. Preso, 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 preso. E é preso, literalmente, algumas pessoas. Eu sei que tem presidiários ou ex-presidiários que assistem meus vídeos. E eu verdadeiramente acredito que, não importa a situação que você esteja, você consegue sair dela. Você é muito maior do que você imagina. Não importa onde você esteja. Então as pessoas são presas, presas, presas. Presas em correntes. Presas e vão seguir. Eu imagino a pessoa. Eu não sei se você viu o filme dos piratas do Caribe. Que tem aqueles caras que saem do barco cheio de craca, cheio de corrente, de alga viva. Alga marinha. Cheio de craca. E eu imagino a gente, o ser humano, ele vai se tornando aquilo na vida. É difícil de andar. É difícil. E algumas pessoas acreditam que quando tiverem muito dinheiro, elas vão conseguir se libertar daquilo. Que o dinheiro vai me dar a liberdade que eu gostaria. O dinheiro vai me deixar viajar pra onde eu quiser. O dinheiro vai me deixar. Então quando eu tiver dinheiro, eu vou ser livre. Quando eu trabalhar com o que eu amo, eu vou ser livre. Quando eu conseguir trabalhar com algo que me gere bastante, faça bastante dinheiro, eu vou ser livre. Só que o problema não é esse. O problema, pensa comigo. Tem muitas pessoas que estiveram presas, literalmente. Mandela ficou preso 27 anos. Pessoas que ficaram presas numa cela, mas mantiveram o seu espírito e a sua mente livres por 27 anos. Se você olhar aqui, né? Eu tô aqui na beira do mar. Várias pessoas andando ali no calçadão agora, andando por ali. Quando você olha, muitas delas parecem zumbis presas dentro do pensamento dela. Presa dentro da escassez do medo, da raiva, do sentimento de rancor. E aí ela fala esperando que um dia sejam ricas e saiam daquela prisão. Aí sabe o que acontece com a pessoa que está na prisão invisível, que ela vai construindo mentalmente e espiritualmente com ela? Quando ela consegue o dinheiro, ela sai da prisão da escassez e entra numa nova prisão. Qual é a prisão? A prisão do que agora eu quero mais, eu quero conquistar mais, eu quero um carro melhor, um apartamento melhor. Eu quero crescer minha empresa. É outra prisão. Às vezes pior ainda, às vezes ela entra numa prisão de que ela acredita que as pessoas só querem estar com ela por dinheiro. Quando eu não tinha dinheiro, as pessoas vinham porque gostavam de mim, agora só vem porque eu tenho dinheiro. Aí entra numa outra prisão, né? Aí eu tenho que guardar dinheiro porque pode acabar. Entra numa outra prisão, a prisão da mesquinhez, do medo da ausência, da falta da escassez. Então as prisões, elas vão acontecendo. Então o que eu quero te dizer? A prisão não é a falta de dinheiro. A prisão pode ser ter dinheiro. A prisão não é estar doente. A prisão pode ser o medo de adoecer. Tem um monte de gente saudável andando na rua presa, na sua prisão invisível do medo de adoecer. A prisão não é você, tá um monte de gente falando mal de você, porque tem um monte de gente que fala mal de um monte de gente e você é livre. Não tá nem aí. Às vezes a prisão é o medo de falar mal de você. A prisão invisível, ela acontece em qualquer lugar. Tem muita gente andando na rua preso e tem muito preso livre. Mandela disse, quando ele saiu da prisão, enquanto ele esteve na prisão, ele falou, é possível pessoas com a barriga vazia estarem com o espírito cheio. E tem muita pessoa com a barriga cheia e o espírito vazio presos dentro da prisão invisível que criam pra ela. Você precisa se libertar. Mas não é o dinheiro que vai trazer a sua liberdade. A sua liberdade, ela está aqui dentro da sua mente. Ela está aqui dentro de você. Mas, Jânio, você está apontando o dedo pra tua cabeça. Por que você aponta e descreve? Porque tem pessoas que não tem hoje, que assistem o meu vídeo, ouvem esse vídeo e não enxergam. Não enxergam com os olhos, enxergam com o tato de outra forma. E tem muitas pessoas que são cegas, que é como a sociedade diz, e são livres. E tem pessoas que enxergam e são presas. O que eu quero te dizer, para de buscar a tua liberdade no dinheiro, para de buscar a tua liberdade em fazer sexo à vontade, para de buscar a sua liberdade na bebida, para de buscar a sua liberdade nas drogas, para de buscar a sua liberdade em coisas, em compras desenfreadas, para de buscar a sua liberdade em querer ser um youtuber, um cara do Instagram, um blogueirinho. Para de querer buscar a sua liberdade lá, a sua liberdade está dentro de você e a sua prisão está dentro de você. Você se livra ou se prende por aquilo que existe dentro de você. E não tem ninguém mais que possa resolver isso do que você, você com você mesmo. Então, o teu primeiro passo, sabe qual é? Jeremy, como é que eu saio dessa prisão invisível? O teu primeiro passo é listar, pegar uma folha de papel, listar tudo o que te prende hoje. Talvez, sim, a falta do dinheiro seja uma prisão para você hoje. Mas, às vezes, você não tem dinheiro justamente porque está aprisionado nos seus medos. Não é o dinheiro, não é a falta do dinheiro que te aprisiona. É a tua prisão que te impede de ter o dinheiro, a tua prisão invisível. Então, o primeiro passo, ó, liste as tuas prisões. Liste aonde você está preso e comece a escolher qual é o primeiro lugar que eu vou me libertar. Qual é o primeiro lugar que eu vou ser livre? Livre não é a pessoa que usa o corpo para fazer sexo à vontade, só para provar que é livre. Às vezes, a pessoa é presa dentro da necessidade de provar que é livre. Às vezes, as pessoas têm tanta necessidade de provar para a sociedade que é livre que é a pior prisão. É a prisão de provar que é livre. Bota no papel o que te aprisiona hoje. É a falta do dinheiro? Será? Ou será que é o medo de ousar? Ou será que é a procrastinação que é a tua mão? Para muitas pessoas, a maior prisão, a prisão invisível é a procrastinação nossa. As pessoas, ao invés de fazer o que tem que fazer, jogam vida dela pelo ralo em joguinhos de celular, em zapeando Instagram. Não sei qual é a tua pior prisão, mas colocam no papel e começam a enfrentar elas. Eu enfrentei uma minha ontem, não gravando vídeo. Uai, Jerônimo, você não é o cara que se falar, faça. É, mas só que às vezes é tão forte isso para mim que me prende. Ontem eu venci uma prisão minha. Não fiz o vídeo 81, ele não vai existir. Então, Jerônimo, você ainda tem umas alga marinha presa assim, que de vez em quando tem que arrancar? Umas correntes que tem que tirar do pescoço? Com certeza! Sou um ser humano falho, por isso que eu estou nessa jornada material junto com você. Para evoluir junto com você. Talvez já tenha evoluído alguma jornada que talvez eu possa te mostrar o caminho. Mas isso não me traz a perfeição nem perto dela. Isso me traz que em alguns aspectos eu posso te ajudar. Jerônimo, você é livre financeiramente, é fácil falar. Não, não. Eu sou livre financeiramente, mas eu sou livre mentalmente. Eu posso morar onde eu quiser, eu posso viver em qualquer lugar do mundo, financeiramente falando. Eu posso comprar o carro que eu quiser, o apartamento que eu quiser, financeiramente falando. Mas isso não me torna livre. O que me torna livre é mentalmente em relação a isso. Então, por último passo teu, lista as suas prisões hoje. Todas elas. Escolhe a primeira para você atacar. E começa a arrancá-la de você. Conta comigo na tua jornada, para você sair da sua prisão invisível. Vou repetir para você. Enquanto você estiver na sua prisão invisível. Você pode ser pobre, prisioneiro. Pode ser rico, prisioneiro. Pode ser saudável, prisioneiro. Pode ser doente, prisioneiro. Ou você pode ser pobre, livre. Rico, livre. Saudável, livre. Prisioneiro, livre. Doente, livre. E aonde você estiver, livre. Porque essa é a maior liberdade que pode existir. Aquela que acontece dentro da gente. Conta comigo na tua jornada. Se você ainda não me segue, aproveita para seguir agora. No YouTube vai ter a minha carinha. Não tão bonita aí. Se eu não precisar achar meu lindo igual a Paty. Clica na minha carinha. E aí vai aparecer para você se inscrever. Se inscreve no YouTube e no Instagram. Se você ainda não me segue, clica no meu nome. E vai lá no meu nome para me seguir. Esse é o vídeo 82. Aqui termina o projeto 82. Se você, por qualquer razão, não assistiu os outros vídeos. Tem 81 vídeos para trás aí para você assistir. Menos o número 81. Que é se eu fiquei um pouquinho mais livre. E aceitei pular esse vídeo. Um abraço para você. Eu te vejo... Não sei o que eu vou fazer amanhã. Talvez tenha o vídeo 83. Vamos ver. Abraço e vamos lá.